Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde de sexta-feira, agora 16 horas e 7 minutos. Estamos dando início ao Conectv Debate Reforma da Previdência, prós e contras. Hoje temos aqui a participação de dois debatedores, deputados federais, aqui ao meu lado esquerdo, Kim Kataguiri, do Democratas, ao meu lado direito, Carlos Zaratini, do PT. Quero, antes de mais nada, agradecer a presença de ambos, agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando pelo canal 10 da Megabit e também através das nossas redes sociais e site, além do nosso aplicativo. Muito boa tarde, senhores. Dando a palavra inicialmente, Kim Kataguiri, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, prazer participar desse debate, acho que é relevante a gente levar isso para a sociedade, ambas as visões, para que o telespectador forme o seu ponto de vista. E aproveitando que estou em Osasco, quero parabenizar o pessoal do MBL de Osasco, aí na figura do nosso coordenador, Bruno Souza, pelo excelente trabalho aqui na região, mandar um abraço para o pessoal e dizer que é importante a gente levar para todas as cidades do país esse debate que vai influenciar a vida de tantas pessoas. Muito obrigado, boa tarde. Carlos Aratini, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Eudes. Boa tarde, Kim. Queria agradecer aqui o convite da ConecTV, para a gente poder participar desse debate. Esse é um tema que interessa a toda a sociedade, aos trabalhadores, a todos os, inclusive os aposentados. E a gente quer fazer aqui alguns esclarecimentos que julguem importante para que a população, não só aqui da região metropolitana, da Zona Oeste, mas de todo o Brasil, possa compreender melhor o que está por trás dessa chamada reforma da Previdência. Muito bem. Esclarecendo ao nosso público, como das outras vezes que fizemos os debates, a gente vai manter o padrão de tempos bem similares entre os debatedores, fazendo uma mediação cordial, tranquila, posto que não se trata de um debate eleitoral com regras específicas, com regras muito engessadas. Aqui é um bate-papo cordial entre duas grandes lideranças do nosso país e que poderão trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de esclarecimento a respeito desse tema que tem sido diariamente abordado na grande mídia, tem sido comentado nos bares, nos restaurantes, nas escolas e quanto mais informação, melhor para que a gente forme a nossa própria opinião. Vou iniciar com o Carlos Aratini. Quais são os contras? Por que esta reforma da Previdência não está contento na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, essa reforma da Previdência, ela se preocupa fundamentalmente com as despesas da Previdência. Ou seja, com aquilo que os aposentados, com os pensionistas, com todos aqueles que recebem recursos da Seguridade Social, inclusive aqueles que recebem do benefício de prestação continuada, o BPC e outros programas sociais, vivem. Do que essas pessoas vivem. E ela pouco fala, ou quase nada fala, sobre a questão das receitas. Pouco se discute as receitas da Previdência. E aí fica completamente desfocado. Exatamente porque as pessoas falam, não, está gastando muito, mas não se pensa naquilo que está se deixando de arrecadar. Então, é uma reforma torta. É uma reforma com o objetivo, em primeiro lugar, de reduzir os gastos, as despesas, que são as aposentadorias e as pensões. E pouco se fala em como ter uma receita maior. Por exemplo, não se discute a questão do desemprego. Nós estamos com 12 milhões, mais de 12 milhões de desempregados, outros milhões de pessoas que pararam de procurar emprego em função de não estar vendo perspectivas. E mais 13 milhões, 14 milhões de pessoas que são subempregadas, não só do ponto de vista que não tem carteira assinada, mas que fazem trabalhos com menos de 8 horas por dia e recebem menos de um salário mínimo por dia e também não são registradas e nem contribuintes da Previdência Social. Pois bem, nós temos que ter uma política que, em primeiro lugar, dê trabalho a essas pessoas, dê as condições delas contribuírem para a Previdência, bem como para os empresários, os contratantes, também contribuírem. Aí, a partir disso, é que a gente tem que, de fato, discutir qual é o déficit da Previdência. Segundo lugar, essa reforma, diferentemente da reforma proposta pelo Michel Temer, ela, além de querer que as pessoas trabalhem mais tempo e, depois de aposentadas, ganhem menos, ela quer instituir um novo sistema chamado de capitalização, do INSS, cujo objetivo principal é transferir cerca de 800 bilhões de reais por ano, que é o que se prevê custar a Previdência Social no Brasil, do INSS, ou seja, de um sistema público, para os bancos, um sistema privado. Ou seja, é um grande negócio que está se montando ao fazer o tal do regime de capitalização e que a gente vai poder ter oportunidade aqui de explicitar e discutir melhor. Muito obrigado, deputado. Deputado Kim, quais os benefícios, por que o senhor é a favor da reforma da Previdência? Vou começar concordando aqui com o deputado Zaratini, por incrível que pareça, quando ele disse que a reforma é uma reforma que foca na despesa. Efetivamente, foca na despesa, porque se a gente for pensar na receita, a gente basicamente só tem três alternativas, ou gerar inflação, que é justamente o que penaliza os mais pobres, ou aumentar os impostos, e o brasileiro não consegue mais pagar imposto, a indústria já está absolutamente quebrada, estamos no processo de desindustrialização, justamente por causa da complexidade e da alta alíquota da carga tributária, ou a gente simplesmente começa a se endividar mais e dever mais e mais para bancos nacionais e internacionais, comprometendo nossos investimentos futuros. O grande problema da Previdência está efetivamente na despesa. Hoje os trabalhadores, hoje principalmente o topo da pirâmide, a elite do funcionalismo público, juízes, promotores, servidores públicos federais, mesmo aqueles que se aposentam, mesmo aqueles que trabalham na iniciativa privada, mas recebem quatro, mais de cinco mil reais, se aposentam mais cedo e recebendo muito mais do que aqueles que efetivamente pagam a conta, que são os trabalhadores que trabalham a vida inteira recebendo salário mínimo e vão continuar recebendo salário mínimo. Na nova Previdência, na reforma, o trabalhador continua recebendo salário mínimo, que é o trabalhador mais pobre, mesmo aquele que não consegue contribuir, mesmo aquele que não consegue dar contrapartida do sistema previdenciário, continua recebendo um salário mínimo com a vantagem de ter uma alíquota diminuída de 8% para 7,5% e de aumentar a contribuição do topo dos salários de 11% para 22% para que eles comecem a pagar um pouco da conta da qual eles sempre se aproveitaram ali do trabalhador mais pobre. Um ponto importante é que não tem como a gente falar de política de emprego sem a gente tratar da questão previdenciária. Ninguém vai querer investir num país, nem os brasileiros, nem os investidores nacionais, nem os investidores internacionais, se a gente não tiver condição de pagar, de honrar com os nossos compromissos, de pagar as nossas dívidas. Ninguém quer investir em um país que vai dar calote. E se a gente efetivamente não cortar despesas, se a gente não fizer um ajuste fiscal, a gente vai ter que dar calote e dando calote ninguém quer investir, ninguém quer gerar emprego, ninguém quer gerar renda num país que está com o seu futuro comprometido por não poder honrar os seus compromissos, por não fazer a lição de casa. E também não tem como se falar em transferir, aqui é um ponto que eu discordo diametralmente, deputado Zaratini, acho que não tem como se falar em transferir 800 bilhões do sistema público para o sistema privado. Primeiro, porque o sistema do salário mínimo, mesmo com a capitalização, aqueles que não conseguiram contribuir, esse continua público, continua sendo de caráter assistencial e não previdenciário. E segundo, porque não está no texto sendo debatido hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, qual regime de capitalização vai ser adotado. Se vai ser o regime puro, se vai ser um regime com repartição simples, se vai ser um regime com repartição geracional. Isso a gente vai debater posteriormente em lei complementar. Não tem como a gente fazer uma estimativa, como por exemplo de 800 bi, se a gente ainda nem sabe qual texto vai sair, qual efetivamente sistema vai ser implementado. Existem sistemas de capitalização diferentes no mundo inteiro, os dois mais famosos, que têm diferenças entre si, são do Chile e da Suécia, que têm diferenças fundamentais, e a gente tem que adaptar para a nossa realidade, debater a realidade da Previdência brasileira, a situação do trabalhador brasileiro, para adequar isso aqui no Brasil, honrar o nosso compromisso no futuro, gerar emprego e renda e permitir que os aposentados futuramente consigam se aposentar. Porque nos caminhos de hoje, a gente está caminhando para o futuro de Portugal, por exemplo, em que a Suprema Corte teve que revogar direitos adquiridos, aqueles que já estavam aposentados ficaram sem receber nada, aqueles que aposentaram antes do tempo, aqueles que se aposentaram por tempo de contribuição, só para concluir, aqueles que se aposentaram por tempo de contribuição, ficaram um período sem receber e você teve a taxação daqueles que já estavam recebendo. Para evitar diminuir a aposentadoria de quem já está aposentado hoje, a gente precisa reformar a Previdência. Muito bem. Nós vamos, conforme acordado com as assessorias, a gente vai abordar aspectos técnicos, sociais e políticos da reforma da Previdência e, mais para o final do nosso debate, os debatedores, os deputados, poderão fazer duas perguntas, cada um para o seu oponente aqui, o seu lado opositor, mas isso é mais para o final. Então, nesse momento, eu gostaria, iniciando agora, invertendo a ordem, iniciando com o deputado Kim Kataguiri, que falasse um pouco a respeito dos aspectos técnicos e dos números, principalmente para uma sociedade que não está acostumada a ler, não está acostumada a pesquisar. A gente fica ouvindo uma enxurrada de números falados pelos dois lados, os prós e os contras, e fica muito difícil da sociedade tirar dessa enxurrada de números uma opinião firme a respeito da reforma da Previdência. Mesmo assim, eu gostaria de ouvir um pouco a respeito desses números e da parte técnica da reforma da Previdência. Vamos lá, trocando em miúdos a questão da reforma da Previdência, principalmente no que concerne a população mais pobre, que é o foco da reforma da Previdência, que são os principais beneficiários da reforma previdenciária. Hoje, você tem uma contribuição para os mais pobres de 8%, na nova Previdência, a contribuição passa para 7,5%. Quem ganha mais vai passar a pagar mais. Hoje, a maior contribuição, salvo engano, é de cerca de 11% e vai passar para 22% se a gente mantiver o texto como está hoje da reforma previdenciária. E tem uma grande discussão importante sobre a idade mínima. Bom, mas a gente vai obrigar o trabalhador mais pobre a ficar até os 65 anos, a gente vai obrigar a trabalhadora mais pobre a ficar até os 65 anos. O que a gente tem hoje, a realidade, é que o mais pobre já se aposenta com 65 anos, já se aposenta por idade, porque ele não conseguiu trabalhar formalmente durante todo o tempo da sua vida laboral, da sua atividade laboral, e, portanto, não consegue se aposentar por tempo de contribuição. O fato é tão evidente que a gente tem aqui que, nas regiões, no Brasil inteiro, 63,8% se aposenta por idade, mais da metade. Esse número salta para 85% nas regiões mais pobres do Norte e do Nordeste. Ou seja, Sul e Sudeste hoje se aposentam mais cedo, porque tem mais renda, mais trabalho formal, e muito dessa conta, dessa aposentadoria precoce do Sul e do Sudeste, é paga pelo trabalhador do Norte e do Nordeste, que tem de esperar até os 65 anos, porque simplesmente não tem trabalho formal até os 65 para contribuir e conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Em média, quem se aposenta com um salário mínimo, comparando com quem se aposenta com seis ou sete, se aposenta dez anos mais tarde. Ou seja, quem ganha mais. Trabalha menos e se aposenta recebendo mais. Quem ganha menos, trabalha mais e se aposenta recebendo menos. A reforma da Previdência vem justamente para que os mais pobres parem de pagar essa conta e que esse dinheiro seja revertido nos serviços essenciais, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, segurança pública. Deputado Carlos Aratini, mesma abordagem técnica e de números. O senhor tem aproximadamente três minutos. Olha, primeira questão que eu acho importante. Os trabalhadores urbanos, eles são, os aposentados, são cerca de 20 milhões. E o déficit entre esses trabalhadores, o déficit em valores é de 71 bilhões. Os trabalhadores rurais são 345 mil aposentados. O déficit de 110 bilhões, exatamente porque é uma reparação prevista na Constituição ao trabalhador rural, que geralmente começa a trabalhar ainda criança. Os servidores públicos são 285 mil, com um déficit de 48 bilhões. Ou seja, muito próximo do déficit dos trabalhadores urbanos, que são 20 milhões. E veja só, esses 48 bilhões estão concentrados entre juízes, promotores, políticos, essa camada. Os militares são 151 mil, 158 mil, e tem um déficit de 38 bilhões, praticamente um pouquinho mais da metade do déficit dos trabalhadores urbanos. Então, de fato, existem alguns privilégios. Esses privilégios têm que ser focalizados. Agora, o que faz essa proposta? Hoje em dia, a pessoa, para se aposentar, mesmo com 65 anos de idade, ela necessita ter contribuído para um mínimo de 15 anos. O que propõe a reforma? Aumentar da noite para o dia para 20 anos. Então, o trabalhador mais pobre, esse que se aposenta com um salário mínimo, uma boa fatia deles, simplesmente não vai se aposentar. Porque não conseguiu completar os 20 anos. Eu tenho muita gente que vai no meu escritório, senhoras principalmente, e fala, ah, Zaratini, agora eu tenho 60 anos de idade, vou poder me aposentar. Mas a gente vai olhar a carteira, e ela não tem 15 anos de contribuição. Porque a maior parte das mulheres, ou trabalham em casa, ou são empregadas domésticas, cuja maioria não é registrada, 80%, 90% não é registrada, ou são funcionárias no pequeno comércio, dos bairros, das cidades, que também não são registradas. Então, as mulheres são as mais prejudicadas. E essa proposta que o governo encaminhou, ela acentua esse prejuízo para as mulheres, sem dizer que elas vão trabalhar até os 62 anos. Hoje em dia é 60. Eles aumentam para 62 anos. E sem dizer também que esses 65 anos para o homem e 62 para a mulher, vão aumentando ao longo do tempo, conforme aumenta a expectativa de vida do povo brasileiro. Então, mais ou menos, só para se ter um cálculo, a cada quatro anos aumenta um ano a expectativa de vida do povo brasileiro. Isso significa que vai a cada quatro anos aumentar a idade mínima. Vai para 66 e 63, e assim por diante. Então, vamos acabar com balela. Não está aqui se combatendo os privilégios, porque o governo até agora não se interessou em votar, por exemplo, o teto salarial do funcionalismo público, que é uma questão fundamental. A gente viu aí outro dia, conselheiros do Tribunal de Contas, de alguns estados, eles aprovam indenizações por conta de férias não cumpridas. Promotores, auxílio moradia, auxílio educação, e com isso o teto vai sendo desrespeitado. E isso impacta na Previdência Social, porque quando eles se aposentam, isso é levado em conta no valor da aposentadoria. Portanto, nós achamos que se é para combater os privilégios, vamos de fato combater os privilégios. Não pode aqui a elite do funcionalismo público ser beneficiada do jeito que é beneficiada hoje. Eu, antes de... Eu quero fazer uma intervenção pessoal aqui, eu quero agradecer as milhares de pessoas que já estão mandando mensagens, fazendo seus comentários, dentro da nossa transmissão pelo Facebook, arroba a rede Conecte V. Muito obrigado pela audiência, e principalmente pela participação de vocês, nesse momento, que é um momento importante, um momento onde toda a informação, e toda a participação popular, é muito bem-vinda. Também quero registrar e agradecer a presença da equipe do New York Times, que está aqui fazendo a cobertura, acompanhando os bastidores do nosso debate. Muito obrigado pela presença. Agora, eu queria fazer uma intervenção pessoal. Mais uma vez, essa avalanche de números que a gente ouve, e ouve de ambos os lados, não está faltando lá no Congresso alguma coisa um pouco mais objetiva dos dois lados, em termos de informação? Porque esses números todos falados, a população não consegue absorver, mesmo pessoas mais preparadas, pessoas que, às vezes, têm o hábito de acompanhar os debates políticos. Existe algum tipo de intenção de uma cartilha de esclarecimento ou de alguma coisa um pouco mais didática para que essa discussão saia do campo da política, do a favor e contra por questões políticas, e que chegue na população com um pouquinho mais de didática, porque, até o momento, a população permanece muito mais no discurso do ah, eu gosto mais deste lado da política ou deste, do que efetivamente sobre ter conhecimento. Eu queria a opinião de vocês. Está faltando comunicação? São os deputados, a Câmara Federal não está conseguindo se comunicar da maneira adequada com a população? Começar com o deputado Zaratini. Olha, os números, realmente, você nos pediu números na pergunta anterior, né? Então, a gente respondeu com números, como você pediu. Agora, o fato é o seguinte, esses números são públicos, são números consolidados, os números que eu tenho, o Kim tem, nós não temos, não existe muita discussão sobre o número. O que existe a discussão é da onde a gente tira o recurso, certo? O que o governo está propondo é retirar o recurso dos mais pobres, fazendo com que eles adiem a aposentadoria, fazendo com que eles ganhem menos lá no fim. E o que nós defendemos? Que nós devemos resolver o problema da receita, certo? Cobrar de quem tem mais, dos empresários, certo? Por exemplo, no Brasil, é impressionante, o empresário, dono de uma empresa, recebe o lucro e não paga imposto de renda. E o empregado dele paga imposto de renda. É uma injustiça tremenda, isso teria que ser resolvido numa reforma tributária, mas também poderia ser resolvido agora, para resolver o problema, diminuir os problemas da Previdência Social. A gente pouco discute, lá nessa reforma, a questão da sonegação. A gente pouco discute a questão dos PJs. O que é o PJ? PJs são altos funcionários das empresas que não são mais contratados pela CLT, são contratados como pessoa jurídica e já não contribuem com o mesmo valor da Previdência Social, contribuem com bem menos. Então, existe uma questão de perspectiva. Nós, por exemplo, do PT, o nosso objetivo é resolver o problema através de eliminar os privilégios. Privilégios da elite do funcionalismo, privilégios dos grandes empresários, do sistema financeiro, dos sonegadores. O sistema financeiro, aliás, faz parte da lista dos 500 maiores sonegadores. E não está lá no fim, não. Está lá em cima na lista. Então, nós somos favoráveis a buscar recursos para a Previdência de quem tem mais. Certo? E a gente poder garantir a Previdência a quem tem menos. O que eu falei aqui? Se uma mulher que contribuiu 15 anos aprovar da Previdência, ela vai ter que buscar mais 5 anos de contribuição. Se ela já estiver na idade de 55, 60 anos, dificilmente ela vai conseguir esses 5 anos a mais e ela vai ficar excluída da Previdência Social. Deputado Kim Kataguiri, está faltando um pouco de didática? Eu acho que dá para a gente trocar isso em miúdos da seguinte maneira. você imagina sempre você tem um primo seu lá que te chama para um negócio maravilhoso que vai te deixar rico em dois meses que é só você ir lá comprar lá um pacotinho, convence mais 5 pessoas a comprar um pacotinho de você e essas 5 pessoas convencem outras 5 pessoas cada uma de comprar um pacotinho para cada uma delas e é... todo mundo sabe que isso é um esquema de pirâmide que no final vai quebrar e vai sair todo mundo no prejuízo exceto aqueles que estão no topo. é exatamente isso que está acontecendo com a Previdência hoje para cada um aposentado a gente precisa de 5 trabalhadores o que é um sistema absolutamente insustentável a estrutura do sistema não funciona não interessa quantas pessoas estejam trabalhando uma hora vai quebrar na base porque é um esquema de pirâmide insustentável e um ponto que foi colocado aqui pelo deputado Zaratini os dados que a gente tem hoje mostram que a média de aposentadoria das mulheres que se aposentam com um salário mínimo é de 61.9 anos de idade e a proposta do governo é passar para 62 então é um impacto ali de menos de um mês na reforma previdenciária que está sendo colocado como se fosse de 10 anos de 15 anos ou de 20 anos como se fosse uma crueldade que não fosse mais possível as mulheres se aposentarem e para vocês terem uma noção de como o atual sistema é injusto vamos comparar dois casais um casal a mulher contribui para a previdência e o marido não outro casal ninguém contribui para a previdência então a mulher contribuiu para a previdência se aposentou ela se aposentou a vida inteira um salário mínimo se aposentou com um salário mínimo contribuindo se aposentando por tempo de contribuição vai ganhar um salário mínimo o casal vai ter um salário mínimo para sobreviver o outro casal que trabalhou a vida inteira também recebendo um salário mínimo só que na informalidade não registrado e não contribuindo como o primeiro casal a mulher vai poder se aposentar quando atingir a idade vai receber o mesmo salário mínimo da mulher que contribuiu e o marido dela também pode pedir o benefício assistencial no valor de um salário mínimo também então aquela família vai ter uma renda de dois salários mínimos agora quando o marido da mulher que contribuiu vai tentar pegar o benefício assistencial ele não consegue porque como ela se aposentou no sistema contributivo não assistencial aquilo não conta aquilo aliás conta na renda familiar per capita necessária para você obter o benefício assistencial ou seja hoje quem não contribui eu estou falando ambos casais que trabalham a vida inteira recebendo um salário mínimo e se aposentam com salário mínimo o que contribui ganha metade do que não contribui o que se sacrificou a vida inteira para contribuir com a previdência vai receber metade do que não se sacrificou e essa é a injustiça do sistema atual muito bem vamos passar para a abordagem social me parece um ponto de convergência quando eu ouço de ambos os lados falar que existe uma necessidade de se proteger os mais pobres e de se combater as injustiças e os privilégios essa é uma retórica de ambos os lados e acho que aí uma convergência nacional todas as pessoas vão evidentemente apoiar que se proteja os mais pobres e que se combata os privilégios eu queria que vocês explicassem porque que o que parece ser convergente nesse aspecto social na hora da parte técnica se distancia tanto começando agora com o Kim Kataguiri deputado eu acho que é nesse ponto que a gente entra principalmente nos números o que efetivamente mostra o texto da reforma é que o mais pobre vai continuar recebendo um salário mínimo e aqui o mais pobre que quiser contribuir vai ter uma alíquota menor e o mais rico vai ter uma alíquota maior esse é fato isso o Zaratini tem os mesmos dados que eu tenho como ele mesmo já colocou anteriormente vai continuar sendo a contribuição do cara que trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo vai continuar recebendo um salário mínimo não vai receber um centavo a menos e o cara que ganha mais como a gente converge aqui que a elite do funcionalismo público tem de pagar mais e que a elite no geral tem de pagar mais vai pagar mais e o fenômeno aqui da pejotização que foi colocado pelo deputado do Zaratini não é principalmente um fenômeno que atinge os mais ricos mas sim os mais pobres você que tem aí uma vende cachorro quente na esquina abriu uma MEI para poder vender o seu cachorro quente você que abriu uma pequena mercearia você que vai vender água no meio da rua e justamente foi para PJ para não ter de se amarrar em todas as condições que hoje são impostas pela CLT para não ter toda a contribuição e toda a fatia do seu salário que hoje a CLT obriga você a mandar para o governo você optou por CPJ essa receita que o deputado do Zaratini está falando e você não é privilegiado você não é rico você está sobrevivendo vendendo cachorro quente você está sobrevivendo com uma mercearia você está sobrevivendo com um mini mercado você está sobrevivendo vendendo água no farol ou trabalhando em alguma empresa em algum serviço terceirizado em que te contratam como pessoa jurídica e que você só tem a oportunidade de contribuir menos trabalhando enquanto pessoa mais pobre e pessoa jurídica porque você está nesse fenômeno citado pelo deputado Zaratini da pejotização então tem um problema assim que os mais ricos utilizam isso como artifício para pagar mesmo imposto tem precisa ser combatido numa reforma tributária aqui a gente concorda tem que tributar lucros e dividendos aqui a gente também concorda tem que diminuir o imposto no consumo para ficar mais justo para os mais pobres e aumentar os impostos na renda e no patrimônio também temos convergência só que o fato é que hoje o fenômeno da pejotização tem em números absolutos muito mais adeptos mais pobres do que mais ricos Zaratini olha sobre essa questão da pejotização o MEI paga 5% de contribuição previdenciária sobre um salário mínimo o o o autônomo paga 20% certo e o PJ paga como uma empresa jurídica ele não paga certo não paga a previdência então são 3 casos diferentes que você misturou num só a gente tem que distinguir agora o que eu acho importante aqui você deu um exemplo o Kim deu um exemplo aqui que foi um bastante eu achei um pouco difícil de entender mas o fato é o seguinte vamos pegar ele mesmo citou um dado importante 63% recebem um salário mínimo portanto 37% recebem mais que um salário mínimo a proposta trata de um casal né por exemplo de aposentados ou um aposentado outro não que ao falecer o aposentado fica a pensão para aquele que sobreviveu certo essa pensão hoje ela é integral ela equivale ao valor da aposentadoria o que propõe o governo reduzir a 60% reduzir a 60% vai transformar aquele aquele ou aquela que sobreviveu a uma vida terrível muito abaixo então se fala não mas o mínimo é o salário mínimo tá certo mas 63% recebe o salário mínimo mas 37% recebem mais que o salário mínimo e aqueles privilegiados do funcionalismo público ou mesmo que recebam 5 mil reais que é o teto que muita pouca gente recebe o teto do benefício da previdência é um número ínfimo o grosso desses 37% que você citou que ganha mais que um salário mínimo tá na faixa de 1 a 3 salários mínimos nós estamos falando o que? de praticamente de mil a 3 mil reais então não estamos aqui falando de nenhum privilegiado que ganhe muito então efetivamente essa proposta além de prejudicar no valor das aposentadorias porque também o cálculo das aposentadorias é refeito não vai se considerar mais aqueles melhores anos onde o trabalhador contribuiu com valor maior vai se considerar a totalidade das suas contribuições vai se impor a necessidade de 40 anos de contribuição pra receber o benefício integral então isso implica também em redução do valor além disso tudo então você ainda no caso de que já existe a pensão essa pensão será reduzida então nós consideramos que isso não prejudica a elite isso prejudica a grande maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras principalmente muito bem passando pra próxima abordagem abordagem política e eu começo fazendo um pequeno né uma pequena retomada a gente ouve a respeito de uma necessidade da reforma da previdência há muitos anos isso iniciou as primeiras conversas a respeito disso ainda no governo do FHC passou pelo governo Lula passou pelo governo Dilma a gente sempre ouvindo reforma da previdência entre outras reformas reforma política em determinados momentos alguns desses presidentes tiveram a condição política e aí é uma condição importante que é a abordagem desse momento para que se fosse feita uma adequação que não comprometesse o futuro da previdência por que que isso não foi feito e chegando nesse momento esta condição política existe hoje ou seja a reforma da previdência tem um apoio político suficiente para passar para que atinja hoje o que é um objetivo explícito do governo Bolsonaro começando agora com o deputado Zaratini olha todos os governos desde que se fez a constituição de 88 fizeram tentar ou fizeram tentar alguma modificação o Sarney que foi o governo no qual se aprovou a constituição dizia que essa constituição não cabe no país já era contra a constituição recém aprovada mas o fato é que a constituição nossa ela é moderna nesse aspecto previdenciário até porque ela coloca uma contribuição na seguridade social que é sobre lucro líquido ou seja não é sobre a folha de pagamento das empresas é sobre o lucro das empresas a Itália está discutindo isso agora está debatendo esse tipo de coisa agora no governo Lula foi feito uma se igualou o regime próprio da previdência que são os funcionários públicos ao regime geral da previdência na questão do teto salarial e dos tempos ainda não mas do teto salarial do teto da aposentadoria depois no governo Dilma se fez o fundo dos funcionários públicos o que a gente advoga é que a gente deve fazer essa reforma com muito cuidado e fazendo por partes o governo Temer e agora o governo Bolsonaro quer ir fazer numa paulada só evidentemente encontra uma resistência muito maior professores policiais certo militares todos se opõem a qualquer modificação e não se faz uma discussão mais detalhada de cada questão então nós consideramos um erro isso é necessário discutir no meu modo de ver no modo de ver do PT primeiro lado a reforma tributária e o Kim concordou com isso ele citou várias mudanças tributárias que devem ser feitas e que nós achamos que nós temos que corrigir no sistema tributário atual para depois a gente discutir e discutir cada caso cada situação para procurar achar a melhor solução possível no caso por exemplo do governo Dilma ela ainda fez uma medida provisória mexendo com as pensões mexendo com outros tipos de benefícios como por exemplo dos trabalhadores na pesca dos trabalhadores rurais ela fez modificações pontuais nós achamos equivocado querer impor ao Brasil uma reforma desse tamanho cujo objetivo final é ter uma capitalização que vai favorecer o sistema financeiro ao invés de favorecer o desenvolvimento do país deputado Kim Kataguiri olha eu acho que não dá para falar não dá para fazer essa contraposição de favorecer o sistema financeiro contra favorecer o país o sistema financeiro por mais que ele por si só não gere emprego o sistema financeiro é lastreado no setor produtivo são ações de empresas reais são ações da Petrobras são ações da Vale são ações de diversas outras empresas públicas e privadas que não é simplesmente a subir o valor da ação o rentista ficou mais rico e o pobre perdeu ou ficou na mesma situação pelo contrário quanto mais valorizada a empresa mais condições ela tem de fazer investimentos para gerar emprego e renda dito isso eu queria colocar um ponto que foge um pouco do debate que foi colocado aqui pelo deputado Zaratini de que da fala do ex-presidente Sarney de que a constituição não caberia no bolso que por mais que eu tenha diversas discordâncias com o Sarney esse é um ponto que eu concordo ele colocou como uma coisa negativa o Sarney ter se colocado contra esse modelo de constituição desde o seu início o Partido dos Trabalhadores também votou contra esse modelo de constituição desde o início inclusive criticou antes que o Sarney e fato é que com a atual constituição nós estamos na conjuntura atual de desemprego de inflação e etc e eu não estou defendendo aqui rasgar a constituição não eu sou um legalista eu acho que a gente precisa mudar pelos meios institucionais como a gente está debatendo aqui uma proposta de emenda à constituição seria um erro o governo mandar a proposta fatiada porque se você for passar por todas as mudanças constitucionais que a previdência exige para cada debate que você tiver a gente vai ter que movimentar a máquina pública gastar dinheiro público gastar energia gastar o tempo de parlamentares e de técnicos para a proposta ir para a mesa diretora passar para a comissão especial da câmara aí tem o relatório na comissão especial da câmara perdão passar para a CCJ na câmara aí tem o relatório na CCJ na câmara aí ser aprovado esse relatório na CCJ pede em vista modifica não modifica aí vai para a comissão especial aí tem o prazo tem o relatório apresenta emenda julga as emendas modifica não modifica para aprovar nessa comissão para depois ir para a plenária em primeiro turno para ter a maioria de 308 deputados para depois ir para o plenário de novo em segundo turno para ter a maioria de 308 deputados discutir todas as emendas e o texto original de novo para depois ir para a comissão de constituição e justiça do senado para depois você ter a votação na CCJ para depois você ter a votação em primeiro turno no senado para depois você ter a votação em segundo turno no senado e aí ser promulgada a proposta de emenda à constituição é politicamente inviável fazer isso e faz muito mais sentido você debater todo o sistema previdenciário em si porque se você debater pedaço por pedaço vai criar um Frankenstein em que nenhuma parte se dialoga o sistema precisa ser coerente o sistema precisa ser coeso e nesse sentido acredito que foi um acerto do governo Bolsonaro ter lançado o pacote de uma vez só um ponto que eu discordo veementemente da maneira como o governo Bolsonaro fez foi ter enviado a reestruturação da carreira dos militares junto com a reforma previdenciária acho que não é momento de tratar de reestruturação de carreira é momento de tratar de despesa pública não é momento de tratar de nenhum tipo de criação de novas despesas de aumento de salário de reestruturação de carreira isso contamina o debate isso joga contra o discurso do governo que é de combater os privilégios e isso faz com que o andamento da reforma fique prejudicado em razão do ruído do debate muito bem chegamos ao momento onde nós vamos abrir as perguntas fazer de forma alternada uma pergunta uma resposta quem respondeu faz a pergunta e assim a gente segue são duas perguntas mas vamos fazendo de forma alternada então começando com o deputado Kim Kataguiri tem o espaço para fazer uma pergunta diretamente ao deputado Zaratini eu gostaria de fazer duas perguntas em uma para o deputado Zaratini que eu acho que elas tem conexão uma é a questão da idade mínima o posicionamento dele em relação à idade mínima dado que uma liderança histórica do Partido dos Trabalhadores o ex-presidente Lula já defendeu durante o primeiro mandato do governo Dilma a implementação de uma idade mínima de pelo menos 63, 64 anos de idade e junto disso se o posicionamento dele for diverso ao do ex-presidente Lula qual é a alternativa que ele defende para a gente solucionar esse problema deputado Zaratini olha eu nunca vi esse posicionamento não me lembro pelo menos de ter visto esse posicionamento do presidente Lula mas a posição nossa da nossa bancada é que haja um sistema misto que leve em conta a idade e o tempo de contribuição numa fórmula como por exemplo a fórmula 85, 95 onde você soma a idade com o tempo de contribuição se chegar no caso das mulheres a 85 ela teria direito de se aposentar e o homem aos 95 é o que nós consideramos mais justo porque leva em conta a idade que a pessoa começou a trabalhar hoje em dia nessa proposta da idade mínima por exemplo o camarada que estudou fez universidade fez pós-graduação e não sei o que ele vai começar a trabalhar com 25 26 anos então ele vai trabalhar menos durante a sua vida e isso vai acabar sendo beneficiado por uma idade mínima fixa e aquela pessoa aquele jovem que começou a trabalhar com 15 16 anos vai trabalhar muito mais anos da sua vida então nós advogamos que haja um mix de idade com tempo de contribuição não necessariamente 85 95 mas alguma solução que leve isso em conta e consideramos que isso é o mais justo do ponto de vista de você permitir que as pessoas possam se aposentar primeiro aquelas que mais trabalharam desde a sua juventude muito bem muito obrigado deputado Zaratini sua pergunta agora para o deputado Kim Kataguiri eu queria perguntar ao Kim sobre essa questão do tempo mínimo de contribuição o tempo mínimo de contribuição hoje é de 15 anos do dia para a noite aprovada essa proposta do governo se ela for aprovada vai aumentar para 20 então imagina uma mulher com 59 anos e 11 meses que está lá já completou seus 15 anos de contribuição de um dia para o outro ela tem que trabalhar mais 5 anos porque ela vai ter que contribuir mais 5 anos para poder se aposentar chegar aos 20 anos você acha que essa proposta é correta você concordaria em votar favoravelmente a isso? na verdade no caso da mulher mais pobre esse tempo seria de menos de 5 anos porque ela poderia se aposentar já que é de um salário mínimo que é o piso tanto para o assistencial como o previdenciário com o mesmo salário mínimo ela conseguiria obter não o benefício previdenciário mas o benefício assistencial a possibilidade de se aposentar porque ela não estou falando do cálculo do valor ela passa de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição perfeito mas se for um salário mínimo ela continua podendo se aposentar com 62 anos mesmo não tendo contribuído nada não se aposentar mas receber a loa não, não ela tem que ter a proposta diz que ela tem que ter 20 anos de contribuição senão ela não se aposenta não recebe benefício previdenciário mas a loa é só para quem tem uma renda familiar inferior a um quarto de salário mínimo mas justamente está protegendo os mais pobres sim mas aí assistência social eu estou falando da previdência social mas a gente está discutindo ambos o projeto discute ambos tanto que separa mas não necessariamente aquela mulher que não se aposentou e que teria direito de se aposentar com 15 anos ela perde esse direito porque ela passa a ter que se aposentar com 20 eu estou falando de aposentadoria se ela tiver uma renda familiar superior a um quarto de salário mínimo ela não vai receber a assistência social e nem a previdência social porque ela não vai precisar porque ela já tem a renda familiar per capita superior a 250 reais então a pessoa não tem direito de se aposentar era isso que eu queria ouvir não é direito tem mas a gente precisa beneficiar focar primeiro naqueles que tem uma situação de vulnerabilidade que é de uma renda familiar per capita inferior a 250 reais tá bom ótimo deputado Kim tem mais tempo quiser se estender porque acabou havendo um contraponto ok então deputado Kim pode fazer sua segunda pergunta para o deputado Zaratini gostaria de perguntar dessa questão do sistema tanto do ponto de vista do sistema previdenciário como do sistema tributário porque durante todo esse tempo de governo do partido dos trabalhadores com alta popularidade com maioria no congresso nacional não se fez essa reforma tributária para tirar o foco do imposto dos mais pobres para diminuir as desonerações fiscais para os mais ricos e para a gente ter efetivamente um sistema previdenciário que combate privilégios bom de fato nós fizemos várias mudanças tributárias mas a mais importante nós fomos derrotados Kim nós fomos derrotados em 2007 quando deveria ter sido prorrogada a CPMF e nós fomos derrotados a CPMF é um posto que foi demonizado apesar de que hoje o secretário da Receita Federal do Bolsonaro que é o Marcos Sintra é um defensor da CPMF mas a CPMF ela foi um marco ali se colocou uma maioria parlamentar contrária a qualquer modificação tributária que retirasse dos ricos e aumentasse a renda dos pobres e eu digo a você essa maioria parlamentar ela vai impedir qualquer qualquer uma dessas propostas que você falou por exemplo reduzir a tributação no no consumo e aumentar na renda ela não vai concordar certo ou fazer qualquer tipo de redistribuição entre classes eu não estou falando aqui em redistribuição federativa se você pegar todas as propostas de reforma tributária que tramitaram nos últimos anos no congresso elas dizem respeito a reforma de cunho federativo tirar mais da união aumentar a receita dos municípios dos estados reorganizar o ICMS ou seja não se mexe muito na questão ou se mexe muito pouco na questão distributiva então efetivamente nós não tivemos maioria para fazer uma reforma tributária como nós gostaríamos de fazer eu queria levantar um ponto só um adendo na questão eu não entendi muito bem a parte de que como o mais pobre seria beneficiado pela cpmf sendo que o mais pobre também faz transação e também tem conta em banco sim sem dúvida nenhuma só que primeiro que haveria um limite de renda na proposta nossa que foi derrotada haveria um limite de renda que se eu não me engano naquela época foi em 2007 seria de três salários mínimos por volta de três mil reais então só contribuiria com a cpmf quem tivesse uma renda superior a três mil reais e basicamente os grandes contribuintes da cpmf isso não sou eu que estou falando são as estatísticas daquela época eram os bancos o sistema financeiro e as grandes empresas esses foram aliviados com o fim da cpmf você não acha que isso ia ser repassado para o consumidor no final? se tivesse sido se isso fosse verdade teria havido uma redução de preços por conta do fim da cpmf isso não aconteceu os preços não diminuíram com o fim da cpmf simplesmente o setor financeiro e as grandes empresas se apropriaram desse valor que deixou de ser cobrado virou lucro então virou lucro muito bem passando para a parte final desculpa perdão Zaratini me perdoa eu como vocês acabaram transformando num papo isso é muito saudável e elogiável inclusive em tempos em que a gente vê muitas vezes debates passando do ponto infelizmente nas nossas assembleias câmaras de vereadores câmara federal aqui a gente está vendo um debate civilizado de alto nível por favor sua pergunta só para concluir tem uma proposta muito polêmica dentre as várias que tem nessa emenda constitucional que diz respeito ao BPC benefício de prestação continuada qual é essa proposta hoje o BPC é pago a toda pessoa que é de uma família que tem uma renda menor do que um quarto de salário mínimo per capita e a pessoa recebe ao completar 65 anos um salário mínimo dentro dessa condição o governo propõe mudar colocar que esse benefício seria pago a essa família ou essa pessoa a partir dos 60 anos o valor de 400 reais e se a pessoa aguardar até os 70 anos ela receberia um salário mínimo então na verdade o governo quer antecipar e a pessoa se receber um salário mínimo ela vai se receber 400 reais ela vai até os 70 anos com 400 reais e não vai corrigir aos 65 então a pergunta minha é se você está de acordo com essa proposta ou se você tem alguma proposta de modificação em relação a isso na verdade o que o texto coloca dos 400 reais é de que ele vai aumentando ao longo do tempo até que aos 70 se torne um salário mínimo não de que ele pule de 400 sim, sim senhor Zaratini não que ele pule de 400 para um salário mínimo aos 70 anos mas que todo ano ele aumenta gradualmente até que aos 70 se torne um salário mínimo a pessoa optar a receber aos 60 anos ela vai ficar com até os 70 recebendo 400 aumenta gradualmente ela vai receber um salário mínimo aumenta gradualmente aí aí nós temos uma divergência insanável aí fica para o telespectador ver o texto da reforma e do meu ponto de vista aumenta gradualmente o que eu acredito vou fazer a contribuição da Conectv aqui depois nós vamos pegar então o texto como ele está e vamos postar no facebook exatamente o texto para que as pessoas de casa possam sanar essa dúvida excelente o que eu vejo de positivo nessa proposta primeiro a antecipação para os 60 anos que hoje é uma pessoa que não recebe absolutamente nada e que com certeza se ela tivesse a opção hoje o cara de 60 61, 62, 63, 64 anos que hoje tem uma renda familiar per capita menor do que 250 reais um quarto salário mínimo ou seja família de 4 pessoas vivendo com um salário mínimo ele com certeza optaria por receber esse benefício hoje eu acho que esse benefício pode ser corrigido ou pode ser aumentado para 500 reais para que a gente tenha inclusive um pequeno aumento de gasto com o BPC em relação que a gente tem hoje porque se a gente aumentar a 500 trazendo a valor futuro que ele receberia ganhando um salário mínimo aos 65 ele ganha mais recebendo desde os desde os 60 500 reais sendo esses 500 reais corrigidos até chegar no salário mínimo quando ele chegasse aos 70 anos esse eu acho que é o ponto principal melhor ele receber 5 anos antes do que ficar desamparado vou fazer uma emenda com essa graduação aí que o Kim está propondo vamos ver se o governo aceita eu acho que não precisa de emenda porque a gente já tem só precisa fazer emenda para aumentar para 500 fica aqui o suspense para o tiratema da ConecTV a gente vai colocar logo depois do debate a gente já vai fazer essa pesquisa e colocar como esse texto está neste momento quero antes de passar para a parte final agradecer até o momento a gente já passa de 70 mil pessoas acompanhando só pelo Facebook nossa estimativa pelo nosso aplicativo em torno de 15 mil pessoas acompanhando pelo aplicativo ConecTV Play e em torno de 100 mil pessoas assistindo pelo canal 10 da Megabit aqui na região oeste então a gente já atingiu conseguiu levar informação qualificada de alto nível como vocês estão vendo dos nossos debatedores aqui para aproximadamente 200 mil pessoas em nossa região em todo o país acompanhando este debate que mais uma vez reforço de altíssimo nível com respeito entre as partes com um debate técnico um debate social e um debate político respeitoso e de grande importância nesse momento que nós estamos debatendo a reforma da Previdência no Brasil parte final deputado Zaratini até 5 minutos para suas considerações finais e fique à vontade a gente já antecipadamente agradece sua presença a gente sabe que o dia a dia de um deputado federal é muito corrido é muito complicado conseguir a agenda de dois deputados num mesmo programa a gente fica muito feliz de ter podido contar com a sua presença aqui e volte outras vezes então eu queria agradecer a Conectv por essa oportunidade é raro a gente ter uma oportunidade de fazer um debate como esse onde a gente possa apresentar os argumentos da oposição em relação à reforma da Previdência hoje existe praticamente um coro único dos grandes meios de comunicação a favor dessa reforma que impede o povo de conhecer os seus detalhes e de refletir sobre eles e ter uma opinião é um coro violento o governo tem uma máquina de propaganda enorme que ele está azeitando para colocar em campo e fazer mais propaganda ainda todo o mercado financeiro que é o chamado mercado que se que se manifesta constantemente parece que a única voz a única coisa importante na economia é o mercado financeiro também apoia com todas as suas forças com toda unanimidade portanto o que está sendo apresentado a população é uma opinião de um setor muito pequeno da população por isso que é importante que o povo tenha conhecimento do que é que está modificando nós não estamos aqui num debate puramente técnico isso aqui vai impactar na vida de cada um de nós de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras desse país seja do campo seja da cidade seja o jovem que ainda não começou a trabalhar seja o idoso que já se aposentou então é uma coisa muito séria não é uma brincadeira não é o que falou mas tem todo um processo legislativo para aprovar cada projeto tem e tem que ter mesmo e tem que ser demorado mesmo porque cada vez que a gente aprova uma lei ela muda a vida das pessoas nós não estamos lá brincando lá não é uma assembleia estudantil lá é um congresso nacional e o que está decidido ali muda a vida das pessoas para o bem ou para o mal e nós achamos que essa reforma da previdência ela é extremamente negativa para o povo brasileiro ela vai prejudicar muito as pessoas e por isso que nós estamos lutando contra essa aprovação vamos batalhar fortemente para que ela não seja aprovada e para que a gente possa de fato fazer uma discussão sobre a questão previdenciária que envolva a população por que que os sindicatos não foram ouvidos por que que os movimentos sociais não foram ouvidos por que que o presidente da câmara o presidente do senado o ministro da economia vão a nova york discutir com a xp investimento e nunca recebem um movimento sindical por que isso por que eles só querem ouvir um lado por que eles se negam a ouvir o outro lado nós achamos que é necessário um debate democrático aqueles que comandam o país aqueles que comandam a política econômica tem que ter a responsabilidade de ouvir todos os setores de ouvir a população para que de fato a gente faça aquilo que for melhor para o Brasil essa situação que a gente tem que levar em conta então eu queria agradecer muito vocês por nos dar essa oportunidade de mostrar um outro ponto de vista que não aparece no jornal nacional no sbt na record news na record é um ponto de vista da oposição que hoje está evidentemente impedido de se manifestar nos grandes meios de comunicação muito obrigado deputado deputado Kim Kataguiri deputado Zaratini pelo debate acho que é extremamente importante que a gente esclareça para a população com maior número de dados e informações possíveis acho que pontuaria nessa consideração final só uma última discordância com o deputado Zaratini em relação ao processo legislativo eu acredito que o processo legislativo tem de ser complexo tem de haver o debate tem de ter oportunidade para que inclusive a minoria exponha e tenha oportunidade de se tornar maioria na discussão do debate mas não acredito que ele deva ser lento acho que ele deve ser eficiente acho que a sociedade cada vez mais exige respostas mais rápidas opa acabou o microfone aqui? deu tilt no microfone mas a gente retoma vamos lá acho que a sociedade espera cada vez mais que a gente tenha respostas mais rápidas que o parlamento demonstre mais trabalho para a sociedade que seja mais transparente e acho que agora o andamento da reforma previdenciária é uma oportunidade que a gente tem tanto de expor todos os pontos de vista técnicos políticos sociais como de demonstrar para a sociedade que a gente tem a capacidade sim de ter um parlamento eficiente que efetivamente aprova a melhor proposta possível dentro do consenso do parlamento no menor tempo possível porque a sociedade exige essa urgência do congresso nacional quem está desempregado hoje não tem perspectiva nenhuma de se aposentar porque não tem como contribuir justamente porque é desempregado e sem a discussão da reforma previdenciária não tem como retomar investimento não tem como retomar emprego a gente não vai ser considerado jamais um país sério enquanto a gente continuar gastando mais do que a gente arrecada é a mesma coisa que todo mês a gente ficasse devendo nosso próprio cartão de crédito em casa é óbvio que nenhum outro banco ia querer nos dar um cartão de crédito que nenhum vizinho ia querer nos emprestar o carro dele por um dia que seja porque sabe que você é um caloteiro e não é essa fama que a gente quer levar para o Brasil do Brasil para o mundo inteiro nem para investidores nacionais nem para investidores internacionais a gente precisa combater os privilégios da pirâmide previdenciária que é insustentável por si só por ser uma pirâmide e insustentável por privilegiar uma elite que hoje você tem em média para cada um real que vai para o beneficiário do INSS R$ 9 vão para o beneficiário do regime próprio de previdência então você trabalhador da iniciativa privada que trabalha a vida inteira recebendo salário mínimo e se aposenta com salário mínimo paga nove vezes mais para a aposentadoria daquele que se aposenta antes de você e ganhando mais do que você é com esse sistema que a gente quer acabar então